A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL NACIONAL QUAIS SÃO? E A OUTRA PERGUNTA QUAL É O APRESENTADOR NACIONAL DE TELEVISÃO QUE MAIS ODIOU O CAJURU ATÉ HOJE EM 40 ANOS DE TELEVISÃO DAÍ O MEU DIA HOJE ESTAR DESSE JEITO SE EU PUDESSE HOJE EU ENCHERIA A CARA NO BOM SENTIDO SÓ QUE A MANHÃ 3 E MEIA DA MANHÃO E 5 DA MANHÃO NA RUA DE NOVO NÃO POSSO PARA AGORA É MUITA ALEGRIA ESTOU ATURDIDO PERPLEXO INACREDITÁVEL CAJURU NA MÍDIA NACIONAL HA 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 Ai 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 Será que você imaginava essa? Veja que é entrevistado por André Renning na TV Esporte Interativo em Rede Nacional ela que agora é uma emissora parceira da americana Turner, cresceu muito lá, trabalhei com muito orgulho na TV Esporte Interativo. Uma entrevista com quem? Milton Neves! E o que o Milton Neves falou do Cajuru? Você tem noção do que ele falou de mim, Jorge Cajuru? Manda para o ar! Jorge Cajuru. O Jorge Cajuru, se ele tivesse juízo, e aliás eu desejo sucesso para ele, saúde para ele, entendeu? Porque ele perdeu um olho. O Jorge Cajuru, eu sou bom de rádio, cara. Sou bom demais. Difícil ter um cara como eu, hein? Fernando Vieira de Mello falava que não teve, não tem e não vai ter. Pois o Jorge Cajuru, se não foi melhor, é igual. Poucos caras comunicam quanto ele. A comunicação dele é um absurdo. Se ele tivesse cortado uma boa parte das ofensas, ele seria... Olha, e lá em Goiás, por exemplo, ele seria governador lá. Ah, ele seria dono de fazendas, televisões e rádio. Porque a comunicação dele é muito boa. Para encerrar, Milton Neves. Ah, o cara teve muita sorte na vida, mas sorte é encontro de capacidade com oportunidade, né? Eu nasci com essa... igual o Cajuru aí. O Cajuru nasceu também com uma fluência absurda. Agradeço, Milton Neves. Muito obrigado. Nada pessoal tive contra você até hoje, só posições profissionais. E fiquei muito feliz com as suas palavras, como aqui o Leônidas Nunes, o Eurípedes Barzanufo... Enfim, os comentários, alguns aqui sem acreditar nessas palavras do Milton Neves. E nem eu, francamente, como imaginaria que ele fosse falar. Quem mais? O João Carlos Lopes, Cajuru Milton Neves. O Erli Gonçalves. Os comentários, podem comentar e eu vou registrando cada comentário, cada opinião. O Jair Wellington Pimenta. Enfim, vocês não viram nada até agora. Pasmem e fiquem preparados. Quais são as duas redes nacionais de televisão que mais odiaram o Cajuru até hoje? Que não podiam nem informar a minha nota de falecimento. O Cajuru morreu? Não pode noticiar. Quais são, na sua opinião? Comente. Duas. A primeira delas. Pasmem. A Band, a Rede Bandeirantes de Televisão, autorizou a sua filiada no Estado de Goiás a fazer uma reportagem especial sobre o Cajuru na vida pública do programa Fala Goiás. Uma reportagem com espaço digno e grande no que se refere à televisão, onde o tempo sempre é curto. Eu fiquei sem entender quando hoje recebi a equipe da Band aqui no Gabinete 44. Que dia hoje, Deus? Ai, manda para o ar. Câmara Municipal de Goiânia. 35 vereadores. Muitas promessas feitas aos eleitores. Mas será que seis meses após a posse, essas promessas estão sendo cumpridas? O Fala Goiás hoje veio de surpresa aqui na Câmara Municipal da capital para saber quem está de verdade cumprindo ou não as promessas feitas em campanha. Nós chegamos aqui bem cedo, até porque uma das promessas dos vereadores é trabalhar incansavelmente. Será que a gente vai encontrar algum vereador por aqui? Olha só, Domingão, nós estamos aqui... Jorge Cajuru. Vereador Jorge Cajuru. Vamos ver se ele está aqui. Bom dia, tudo bem? Seu nome? Lidiane. Lidiane. O vereador Jorge Cajuru está? Ele atende a gente? Posso. Opa. Vereador, licença. Jailson, TV Goiânia Band, tudo bom? TV Goiânia Band. Maracanã? Maracanã. Maracanã de audiência? Líder em audiência. Um abraço a ele a vocês todos. Opa, vereador, o seguinte. Você fez uma pergunta, não infeliz, porque você não é infeliz, mas uma pergunta de que muita gente em Goiânia não tem noção. Quando você perguntou para a Lidiane se o Cajuru está, eu chego aqui 5h30, 6h da manhã e saio às 8h15, 8h30 da noite, todo dia. Ele chegou primeiro do que nós ainda. Olha só o horário. É bem sério. Eu chego primeiro do que os funcionários da Câmara. Para recepcionar. É, só chega primeiro do que eu aqui o Violat, que é o gerente aqui, administrativo, e chegam primeiro do que eu as faxineiras. Praticamente, toma café com todos, então, né, vereador? Não, eu tomo café meu aqui mesmo, que é o meu pago, aliás. Eu não tomo café da casa também. Não, toma café da casa. Não aceito. Nem o cafezinho da casa e nem a água, que é dinheiro seu, é dinheiro público, é dinheiro de vocês, nem isso eu aceito. O café eu pago, eu comprei a minha cafeteira para a minha equipe toda aqui. A água que é servida aqui para as pessoas que vêm conversar comigo, os cidadãos e cidadãs, eu que também pago. Eu não aceito nem a água, nem o meu salário. Eu aceito que eu abri mão de 100%, e nem a água da Câmara, pelo amor de Deus. Tem vereador que fez várias promessas, e nós viemos aqui fiscalizar para ver se essas promessas estão sendo cumpridas. As minhas todas, eu só reúno com porta aberta, o tempo inteiro, e tudo que eu converso aqui é gravado, é tramitido. Isso eu registrei em cartório, eu fiz essa promessa de campanha com todos. Vamos sentar na sala do churro? Vamos. Vamos lá? Vereador, eu fiquei sabendo que, como vereador mais votado, você tem direito a um carro por conta, gasolina e um celular, não é isso? Mas, tem direito a gasolina, você tem direito a telefone celular, à disposição 24 horas, e tem direito ao carro oficial da Câmara, que é um carro Etios. Por que você abriu mão, vereador? Porque eu combinei isso com o meu eleitor, e não abriria mão de cumprir nenhum dos meus compromissos. Primeiro, porque eu acho, Ailson, que o vereador que mora em Goiânia, ele não pode ter carro da Câmara, para vir trabalhar na Câmara. Imagine 35 carros, em faixa de 80 mil reais cada um. É uma fortuna para o dinheiro público, principalmente numa crise econômica como essa que vivemos, porque você mora em Goiânia. Vereador, aproveitando esse momento nosso aqui, eu queria perguntar para o senhor, quantas promessas o senhor fez, e quantas já foram cumpridas? Bom, foram 18 compromissos registrados em cartório, e eu já cumpri todos antes de terminar o meu mandato, principalmente aquilo que eu mais sonhava, que era 40% da minha assessoria ser formada por mulheres. Espera aí, 40% da assessoria formada? Por que isso? Primeiro, porque é inédito na política brasileira. Segundo, 51% da população brasileira, mulheres. Terceiro, a mulher quer entrar na classe política, nada melhor do que um ginasial, ela começar a aprender aqui na Câmara. Eu passei dos 40%. 55% da minha assessoria é formada por mulheres. São sete mulheres que trabalham no meu gabinete 44. Quantas propostas? Na verdade, não são propostas, são projetos. Até agora é o recorde, porque são quatro meses de mandato. Janeiro foi o mês de férias. As sessões só começaram em fevereiro. Aí que eu comecei a apresentar projetos. São 29 projetos de lei. Nenhum projeto de lei meu é apresentado se não for inédito. Este é o carro. Aí está a placa PQM 7331, para que você, em qualquer lugar de Goiânia, saber que nunca verá esse carro em nenhum ponto da cidade de Goiânia. O carro ficará sempre aqui. Eu aceito a Câmara vender o carro e devolver o dinheiro para o erário público. Pode entrar aqui e registrar. A quilometragem é a mesma do dia que eu recebi até hoje. E enquanto eu estiver aqui nos dois anos do meu mandato, conforme eu prometi para o meu eleitor, e registrei em cartório que eu só cumpriria dois anos, Então esse carro vai continuar aqui desse jeito. Ofereci o carro para o Instituto Diabético assim que ele for criado. Está demorando, porque a Dona Iris não quer. A Dona Iris tem ciúme do Cajuru, porque ela acha que eu vou tirar votos dela, se eu for candidato a deputado federal. Eu sei que não é o prefeito Iris. O prefeito Iris, ele quer o Instituto Diabético. A Dona Iris não quer. Então eu ofereci o carro para a saúde, principalmente para a saúde. Só que a Câmara aqui, pelo regimento dela, não permite. Agradecidíssimo o Bande, TV Goiânia, a equipe da Bande e a Rede Nacional Bandeirantes, o Johnny Saad, o proprietário principal da emissora. Nem o Datena acreditou hoje, quando ele tomou o conhecimento dessa notícia, que a Bande mandou fazer uma reportagem especial comigo como parlamentar aqui em Goiânia. Agradeço muito ao Wellington Salgado de Oliveira, ao Everton, enfim, a todos. Fiquei muito emocionado pelo trabalho meu na Bande, por ter sido demitido ao vivo da Bande. E daqui a pouco, por falar em Bande, duas péssimas notícias para a família Aécio Neves, para a família Aécio Neves, para a irmã Andréia Neves e para o Aécio Neves, os dois que demitiram eu, Cajuru, ao vivo da Bande em 2004. E veja como é a vida. E nos comentários ao vivo aqui no facebook.com.br, Cajuru Goiás. Se preparem, porque vão cair o queixo. Agora vem outra rede nacional de televisão. Essa me odiava mesmo. Essa tinha gente lá que jogava praga em mim. Praga. O que ela fez comigo hoje também foi de emocionar e de agradecer. Em um minuto. Só rapidinho aqui. O Givanildo Silva. Cajuru Adonairis acabou. Vitor Oliveira. Compartilhando com mais 71 pessoas este vídeo. Por favor, compartilhem com o máximo de pessoas. Exemplo de político. Rafael Dadeise Ramos. Rader, Rader, Rade. Adonairis, que pegue descendo. Rodrigo Souza Santos. Cajuru, você tem que sair como senador. E a hora que ganha, ganha em cima do homem. Para com isso. Qual é o outro canal? Em 30 segundos você vai saber qual é a outra rede nacional de televisão que me surpreendeu hoje. Você vai cair o queixo. Fernando Ribeiro. O mundo da volta, Cajuru. Um exemplo que todos os políticos deveriam seguir. Erivaldo Santana. Éder Júnior Libório. Aécio Neves. Lixo, Cajuru. Júlio César. Meu senador. Tiago Santos. Tamo junto, Cajuru. Fênix Tempo. Viva o Cajuru. E a piada do Marconi sobre o Aécio, Cajuru. José Renato Moreira. Natani Castro. Cara, tenta como senador. Calma. Nelson Elias de Oliveira. Para desbancar o Marconi. João Carlos Lopes. Cajuru, para presidente. Calma. Rafael. 300 mil votos em 2018 para deputado federal. Bruno Rodrigues. Governador. Fabrício Dionísio. Boa noite, Cajuru. Sempre compartilhando o seu vídeo, o seu programa. Agradecidíssimo, amigo. Pedro Evangelista. Sou seu fã. Araraquara, São Paulo. Jackson Nunes. Parabéns, Cajuru. Exemplar. Vão comentando, opinando e eu vou registrando cada comentário ao vivo durante este programa em duas partes especiais e inéditas hoje. 13 de junho de 2017, a voz de Goiás na Câmara, ao vivo, sempre aqui no Gabinete 44, entre 7 e 8 da noite, para mais de 42 milhões de acessos, visualizações. Graças a Deus, seguidores e visualizações e graças especialmente a vocês. Eu só dependo de vocês e de mais ninguém. Aécio Verme, parabéns, Cajuru. André Luiz, Carlos Geller, Rafael Campinas está com você. Lembro o dia que falou que o Aécio era rato, Cajuru. Muita gente não acreditava. José Dias. Sandro Ribeiro, você é o dia, você é o cara. Bom te ver, Cajuru. Sempre fui seu fã. João Pimentel. Kenko Magnum. Viva, Cajuru. Melhor político do Brasil. Cajuru. Jumar Mendes. Boca de hipopótamo. Márcio de Oliveira. Esses comentários estão ao seu dispor no facebook.com.br cajuru.goiás. Estou aqui na Inglaterra, gente da Inglaterra. Vanessa Almeida, de Baulu, São Paulo. Enfim, eu vou registrando os comentários aqui. Agora de cair o queixo. Eu jamais esperava por essa. Só pode ser obra de Deus. Imaginem a rede Record de televisão autorizar uma pesquisa feita por Ela Record e por o Instituto de Pesquisa, que é conhecido em todo o Brasil e respeitado. A Record incluir o meu nome, Jorge Cajuru, numa pesquisa política em Goiás. A Record tinha ódio do Cajuru. Eu não podia nem aparecer na tela da Record. E olha que eu sou amigo do Bispo Honorilton Gonçalves, amigo pessoal. Ele é amigo meu, amigo do Datena, de jantarmos juntos. Eu trabalhei na rede Record de televisão. Não na época do Edir Macedo. Antes, na época do Silvio Santos. Fui funcionário da Record na Copa do Mundo de 86. Nunca imaginei que a Record fosse permitir o meu nome. E hoje, isto aconteceu. Foi também de emocionar. E o Palácio está tremendo. Vejam o resultado da pesquisa. Manda para o ar. É isso aí de volta com o Balanço Geral nesta terça-feira. Faltando um ano para as próximas eleições, o Instituto Paraná Pesquisas e a TV Record Goiás divulgam uma sondagem de opinião pública. A pesquisa ouviu 1.505 entrevistados em 60 municípios entre os dias 7 e 11 deste mês. E tem imagem de erro de 2,5%. E aqui no estúdio, Murilo Hidalgo, que é diretor do Instituto Paraná Pesquisa. Murilo, boa tarde. Boa tarde. É uma satisfação estar novamente aqui. Satisfação é nossa. Vemos o cenário para o Senado. Quem hoje o eleitor votaria para senador? Macone Perillo aparece em primeiro lugar com 26,4%. O governador, como se candidatar ao Senado, aparece em primeiro lugar. Em seguida, vem Lúcia Vânia com 23,8%. Maguito Vilela aparece bem encostado também com 23,4%. Jorge Cajuru com 23,1%. O deputado federal João Campos aparece com 11,5%. O deputado federal João Vair Arantes com 11,1%. Magda Mofato, que é deputado federal também com 6,1%. O Hilder Moraes com 4,5%. Não sabe 5%. 15,3% não votaria em nenhum. Isso mostra que está bem bolado aqui. Jorge Cajuru, Maguito, Lúcia Vânia e Marconi Perillo. Está bem bolado. Eles estão empatados tecnicamente. Eu acho que se o quadro do Senado for esse, nós teremos uma eleição muito disputada. Vale se alentar que para o Senado a pesquisa fecha mais de 100%, que o eleitor pode até votar em dois candidatos nas próximas eleições. Então, esse primeiro bloco aqui pode trabalhar muito. Pode trabalhar muito. Se todos saírem, teremos uma eleição muito disputada. Não tem ninguém como favorito até agora. Eles estão empatados tecnicamente. Empatados tecnicamente. Senhoras e senhores goianienses, goianos, meus únicos patrões. Uma história de quase 20 anos aqui em Goiás, que começou dia 10 de novembro de 1979, quando cheguei às 10h30 da manhã no ônibus da Aviação Nacional Expresso e lá me esperava o narrador esportivo J. Júnior, de Pires do Rio, com os filhos pequenos Ricardo Lima, Evelyn e Alexandre vivos até hoje. E eu fui para sua casa, lá me hospedei com Dona Olga, sua esposa, viva até hoje, graças a Deus. Enfim, eu juro por Deus, juro por tudo e principalmente por mamãe, que eu não esperava por isso. Confesso que fiquei emocionado. Jamais vou ficar deslumbrado por saber desse resultado, dessa pesquisa. Não vou entrar nessa armadilha. Sei que a minha não é essa. Eu tenho que cumprir etapas e primeiro tentar a Câmara Federal. Se for essa a sua vontade, se for esse o seu desejo, porque quem vai decidir é só a sociedade goiana. E em 2018, porque por enquanto eu sou o vereador 24 horas e serei até o último dia permitido por lei, lá até junho, julho do ano que vem, e durante a campanha eu continuarei trabalhando como vereador e não ficarei fazendo campanha durante a semana, não. Só no fim de semana. Podem ter certeza e podem gravar. Eu vou estar trabalhando aqui todo dia, porque eu não preciso sair, mesmo se for candidato. Agora, a Rede Record de televisão dar a autorização para o meu nome ser incluído numa pesquisa como senador da República em Goiás, tendo eu apenas cinco meses de vida pública como parlamentar desta Câmara, não tem como não se emocionar, não tem como não ficar feliz. E o próprio apresentador deste programa, que é campeão de audiência, o Oluares Soares, pensei que ele jamais teria essa postura, porque ele tem razões para não gostar de mim. Eu fui injusto com ele, peço desculpas quantas vezes ele quiser. Ele também errou comigo, só que eu errei muito mais. Eu extrapolei. Só que ele foi digno na apresentação da pesquisa. Ele não misturou coisas pessoais comigo. Ele interpretou os números, disse que é empate técnico entre os quatro primeiros. E, gente, quem poderia imaginar o Cajuru entrar na vida pública com apenas cinco meses, estar empatado tecnicamente com o dono do Estado de Goiás, governador há 20 anos, entre governo e Senado, desde 1998 no poder, o Marconi Perillo, e eu estar empatado com ele, que manda no Estado, que manda na imprensa, e eu estar rigorosamente empatado tecnicamente com ele, eu tendo cinco meses de vida pública e ele tendo mais de 30 anos de vida pública, porque antes de governador e senador por 20 anos, ele foi deputado estadual, foi deputado federal, foi presidente de PMDB Jovem, eu só tenho cinco meses de vida pública. Como eu não vou ficar alegre? Como eu não vou dividir essa alegria com você? Agora, repito, não se preocupem, nada disso cresce o meu olho, me entusiasma, me deslumbra, eu não tenho mais vaidade com 56 anos de idade, eu já vivi tudo nessa vida, trabalhei nas maiores emissoras do Brasil, com os maiores profissionais do Brasil, sou admirado e respeitado do Brasil inteiro, trabalhei com Silvio Santos, com Hebe Camargo, com Boni, fui entrevistado de Jô Soares, a Raul Gil, a todo mundo, eu não tenho mais vaidade não, isso não me deixa deslumbrado de forma alguma, isso não é mosca azul para mim não, agora ficar emocionado, eu não posso deixar de ficar, e ninguém pode impedir esse meu momento, em que a Rede Record faz exatamente uma justiça comigo, incluindo o meu nome, porque ela poderia tirar o meu nome, é uma lista, ela manda na pesquisa, ela poderia tirar o meu nome, ela manteve o meu nome, e com o resultado digno de empate técnico, com o Marconi, com o Maguito e com o Lúcia Vânia, com nomes que tem 40, 30 anos de vida pública, você junta aí, o Marconi, junta a Lúcia Vânia, junta o Maguito Vilela, e eu, Cajuru, com 5 meses de vida pública, como eu não vou ficar orgulhoso e grato à sociedade goiana, pois a pesquisa foi feita em 60 municípios do Estado, não tem como não agradecer a Rede Record de televisão, quem não tem gratidão, não tem caráter, eu falei isso ao Rogério Cruz, mandei recados ao Luciano, à Direção Nacional, ao Bispo Norilton, Enfim, não tem nada a ver com religião, eu tenho a minha, todo mundo sabe qual é, a questão é você saber respeitar o direito de todos, e saber ser grato a quem te respeitou, outras emissoras tirariam o meu nome tranquilamente, para que colocaram o meu nome? Eu sou um simples vereador aqui na Câmara, colocaram o meu nome numa pesquisa ao Senado, e ainda empatando tecnicamente com três nomes dos mais tradicionais e fortes de Goiás, Marconi, Maguito e Lúcia Vânia? Antes de fechar esta primeira parte do programa A Voz de Goiás na Câmara, Frederico José Alves Ferreira, Frederico, estou junto, obrigado, Alexandre Carvalho, Cajuru vai ganhar para senador, pode se candidatar ao que quiser, o Elton Ferreira, o Ellington, Manuel Ramos, Leonardo Abreu, parabéns, você merece, é só começo, Cajuru, tem meu voto da minha família, Antônio José, isso aí, Cajuru, você merece muito mais, Renan Eduardo Tostes, Cajuru, senador, este cara não ganha, não ganha para senador, mas ganha para deputado, Sandro Ribeiro, Cajuru, o Rio de Janeiro está sofrendo com a crise econômica, Teal Calife, parabéns, Cajuru, é de políticos assim que o nosso país precisa, Inácio Pereira da Silva, meu voto é seu, Carlos Maciel, não sou de Goiás, mas Cajuru, tem meu respeito, Alexandre Carvalho, se não derrubarem o Marconi antes, Operação Lava Jato, Gilson Chaves, senador, Cajuru, Heloísa Helena, Cajuru, Marina, Datena, Freixo, Dirceu Rocha, Dirceu Rosa, tem que manter esse orgulho sim, Cajuru, você merece, Fred Nonino, vem para Ribeirão Preto, Cajuru, aqui é o seu lugar, Léo Barão, parabéns, direto da Inglaterra, apoiando sempre, Cajuru, obrigado, querido, Florencio Silva, Cajuru Família, Florencio, 44, Jair Wellington, Cajuru, você disse que a Câmara iria tremer, e o Palácio, o Palácio está tremendo, aliás, como está o Palácio das Esmeraldas, neste momento, o Marconi Perilo, sabendo do resultado dessa pesquisa, tem aí? A minha equipe, meu cesteto é muito criativo, repete rapidinho essa vinheta, manda para o ar, coordenadas 301506.51150, confirm, sectors are all confirmed, you sure about that? Podem continuar comentando no facebook.com.br, Cajuru Goiás, Alexandre Carvalho, Cajuru, você merece, não é fácil ser contra o Rei Mandão, Altamiro de Souza Ferreira, Cajuru, você é a nossa esperança, André Luiz, do Palácio, está pegando fogo, Francisco Azevedo, boa noite, o Radar, compartilha este vídeo, com mais 124 pessoas, agradecidíssimo, opa, Cajuru, Altamiro de Souza Ferreira, Alexandre Carvalho, Belchor dos Reis, Cajuru, só vou voltar para o Brasil, para votar em você, eu sou de Londres, Valdomiro Gomes, parabéns, Jorge, Erli Gonçalves, Cajuru, aí, senador, votei para vereador, voto para senador, e Elias Vaz, como seu suplente, Cajuru, você espetacular, Aleph Souza, digno, ético, acima de tudo, honesto, minha obrigação, Auri Fritzen, outras 129 pessoas, compartilhando este vídeo, agradecidíssimo, Sandro Ribeiro, Cajuru, água de chuva, não sobe ladeira, Marconi vai se dar mal, Johnson Constantini entrou agora, Melchis, Braga, Rodrigues, Cajuru, você tem que ser o governador, aqui no Sergipe, Johnny Viana, Sou Goiano, sou Cajuru, Cielo Zayed, Cajuru salva, Goiás, senador, John Constantini, só pré-candidato, não pode fazer campanha, meu chegado, manda abraços para nós, aqui no Jardim Conquista, abraço, Goiânia, meu nome é Johnny Walker, Aécio e Marconi, e a irmã, os gêmeos, as ruínas do Império Marconi, vão cair, Rader, Luciano Alves, meu voto é seu, Erivaldo Fernandes, sou de Maracanal, Ceará, e tem meu respeito, obrigado, Gilvan, Pontes Magalhães, parabéns Caju, Wellington Ferreira, já ganhou o UU, Mário Sérgio Daniela, você merece, Marcos Lima, compartilhando com mais 136 pessoas, este vídeo, John Constantini, Cajuru, você é viranovense, com a gente, Vila, José Dias, Cajuru, Ribeirão Preto te abraça, Luiz Roberto Tomás, Potim, São Paulo, o país necessita de gente como você, manda um abraço, Cajuru, aqui para Londres, Robson Fagundes, abraço Londres, Inglaterra, Wilker Salles, Seattle, nos Estados Unidos, Wilker, abraço aí, em Seattle, nos Estados Unidos, Joana Dark, Afi, José Marcos Cristina, Marconi vai ser preso juntamente com Aécio, Neidson Farilei, Cajuru nos representa por favor, Roniere Souza, Cajuru Guerreiro, Eduardo Martins, Jardim Marilisa, apoia Cajuru, José Carlos Barros Tiago, entrou agora, Alexandre Carvalho, meu voto, meus amigos, meus familiares, Ronaldo Júnior, sou de Palmeiras de Goiás, terra do Marconi, mas eu sou seu fã, Cajuru, obrigadíssimo pelos comentários, não para o programa, Voz de Goiás, na Câmara, nesta primeira parte, em instantes, duas péssimas notícias, para a família Neves, para a Andréia, e para o Aécio, duas notícias péssimas, para os dois, da Polícia, e do Supremo Tribunal Federal, da Procuradoria Geral da República, e do Supremo Tribunal Federal. E hoje, neste dia de alegria, em que eu não estou acreditando em quase nada, vieram também no meu gabinete, me entrevistar, e sem nenhum corte, deixaram o Cajuru falar tudo o que estava engasgado aqui. Eu não aguentava mais. É sobre CPI, nove anos, contas públicas, gestões de Iris Rezende, Paulo Garcia, eu querendo falar de tudo, e ninguém deixava, ninguém me entrevistava, e vieram aqui, a Rádio Paz, e o programa, Paulo Beringues, da Band, os dois, dando a mim o espaço, sem cortes, sem censura, aí eu falei, amigo, aí eu descasquei. manda para o ar. Jorge Cajuru, ele que é relator da CEI, que investiga as contas da Prefeitura de Goiânia, vereador, o TCM apresentou, na comissão de ontem, um relatório, o que o senhor achou dos dados apresentados, pelo técnico do tribunal? Bom, primeiro, eu mais do que achar com o CH, eu fiquei feliz, porque o convite foi feito, por mim, como relator, ao auditor, o doutor Carlos Andrade. Eu já tinha conhecimento de todas as informações, só que não me sentia bem apresentados os relatórios em gráficos, como na CPI de ontem, por mim, preferi que ele apresentasse, pois todos os números foram absolutamente estarrecedores e merecedores de, infelizmente, não vou dizer a palavra aí, ignorância, mas desconhecimento da sociedade goianiense e de boa parte da imprensa. Valores superiores a um bilhão de reais e, principalmente, aquilo que, até então, ninguém havia informado sobre o IPSM. Todo mundo só condenava a gestão de Paulo Garcia, que, realmente, como disse o auditor e não eu, ele cometeu crime de apropriação em débita, superior a 190 milhões de reais, descontando dos servidores e não repassando. Agora, o que ninguém ainda havia repercutido e informado foi que, na gestão dos dois anos de Iris, também houve, por parte dele, o crime de apropriação em débita, embora em valores inferiores, até porque ele só ficou dois anos e Paulo Garcia ficou seis. Portanto, os dois ex-prefeitos cometeram o crime de apropriação em débita e apropriação em débita, não precisa falar mais nada do que significa, em relação ao IPSM, daí a minha convocação feita aos dois ex-presidentes do IPSM para a reunião da CPI desta quarta-feira, às duas e meia da tarde. A convocação do ex e do hoje atual, que também foi ex-Iris Rezende Paulo Garcia, causou polêmica e seria por isso, na opinião do senhor, que o vereador José Asvarão está querendo pedir a renúncia da comissão? Aliás, eu faço questão da renúncia dele, eu vou aplaudir a saída dele e disse ontem, na cara dele, vá com Deus e o senhor não vai fazer nenhuma falta nessa CPI. Primeiro, porque ele não comparece a quase nenhuma. Segundo, porque ele chega atrasado 40, 50 minutos em todas as reuniões. Portanto, ele é um membro inútil desta CPI. Eu falo assim, você me conhece, você me conhece, vocês da imprensa e vocês goianieneses conhecem o meu jeito de falar. Eu não tenho nada para falar nas costas. Eu falei na cara dele ontem na CPI, quem lá esteve acompanhou. E ele, como 100% irista, como homem que tem relações totais ao Iris, quando eu apresentei a convocação do ex-prefeito Paulo Garcia pela segunda vez que eu apresentei, ele ficou quieto e concordou. Quando eu pedi de novo pela segunda vez, porque aí não pode ser convocação porque ele é prefeito, o convite para estar aqui presente o Iris, residente, até para o prefeito Iris se defender de algo grave que eu apresentei que causou um prejuízo aos cofres públicos na questão do IPTU adicional superior a 20 milhões de reais. Isso é muito grave. Então, o prefeito tem que vir aqui porque ele seguiu o crime iniciado na gestão Paulo Garcia. Aí, quando eu convoquei o prefeito o Iris Resende, ele ficou revoltado e pediu demissão. Então, que ele saia, que ele vá trabalhar com o Iris Resende no Paço Municipal ou que ele seja office boy de luxo da dona Iris. Mas, na nossa CPI, ele não é bem-vindo pela maioria. eu quero deixar isso bem claro. Tanto que, por quatro votos, prevaleceu o meu pedido de convocação ao Paulo Garcia e de convite ao Iris Resende. A nossa CPI não sente nenhuma falta se ele confirmar a saída do vereador Oséias Varão com todo o respeito que ele me perece. E eu gosto muito dele, inclusive do ser humano dele, do ser humano da pessoa dele. Falei que sou grato a ele, agora, só que CPI é coisa séria. Não pode brincar. Ele diz que falta objeto, vereador, na opinião do senhor, enquanto relator, falta um objeto definido para investigações? Falta um objeto, é o cérebro dele. Se ele tivesse minimamente cérebro, ele não falaria isso. Porque você quer mais objeto do que crime de apropriação indébita com números comprovados pelo Tribunal de Contas do município, com números comprovados pelo Ministério Público Estadual. Você quer mais objeto do que crime de responsabilidade, você quer mais objeto do que uma ação de improbidade administrativa apresentada pelo promotor Fernando Krebs em relação a um contrato fraudulento, não é palavra do que eu juro, não, palavra do Ministério Público, contrato fraudulento entre a Prefeitura e a empresa Geopix, que, repito, representou um prejuízo quanto ao IPTU adicional superior a 20 bilhões. Que mais objeto deseja este vereador absolutamente irista e preocupado apenas aqui na CPI em defender o íris? Portanto, o único objeto que falta, um, o cérebro dele, o outro objeto, a independência dele, que ele não consegue ter. tanto que toda a Câmara realmente fica indignada com os seus posicionamentos preocupados exclusivamente com o íris presente. Então, que ele deixe aqui a Câmara, inclusive, e vá trabalhar na Prefeitura com o íris. Eu quero fazer só mais um questionamento, vereador, com relação ao relatório apresentado ontem pelo fiscal, denúncias como o senhor... O auditor. Auditor, perdão. Denúncias como o senhor disse graves. eu gostaria que o senhor falasse mais detalhadamente que tipo de denúncia foi essa? Bom, primeiro ele falou do ímas patronal, também outro crime. Agora, amanhã, quarta-feira, nós vamos saber do ímas funcional, também outro crime. Aí ele apresentou as dívidas fundada, disponível, os restos a pagar. Aí você vê nos anos de 2013 a 2016, fatos gravíssimos. E você vê no gráfico que ele apresentou em telão, como o gráfico vai. O gráfico vai aqui, daqui de Goiânia até Santa Catarina. Entendeu? Para não dizer que vai daqui aos Alpes suíços. Ou seja, houve um rombo financeiro, o caixa única da prefeitura na gestão de Paulo Garcia, feita e criada por ele, elaborada na cabeça do secretário Geo Walter Santos de Finanças, aquilo foi um crime de pedalada fiscal na interpretação do Tribunal de Contas e do Ministério Público. Então são informações gravíssimas. E quando se fala ah, o relator está fazendo uma devassa, mas senhoras e senhores goianieneses são nove anos de contas públicas das gestões que na verdade são doze anos de PMDB e PT se você for somar. Como não fazer uma devassa nessas contas públicas através das empresas? O caso mutirão na Cláudia é gravíssimo. um roubo de setenta bilhões nos últimos doze anos numa máfia de bilhetes do Parque Mutirama? Como não convocar aqui todos os ex-presidentes de Mutirama? Até porque se fala que há vereador envolvido que recebeu propina. Como eu vou ficar ausente disso? Entendeu? Então os ex-presidentes do IMAS, do IPSM, do Mutirama, os dois ex-prefeitos, nós precisamos de convocá-los e convocados e ouvidos nós teremos um relatório final. Eu já tenho pré-relatório porque agora graças a Deus a presidência da Câmara nos ofereceu assessoria jurídica e também auditoria externa. Então por favor deixe-nos trabalhar. Quem não quer deixar é apenas um vereador dos sete membros que ele saia imediatamente e como eu disse na cara dele ontem ao vivo vá com Deus. Desculpe Oséias Varão você foi recebido dentro da minha casa com seus dois filhos eu nunca mais vou esquecer o ser humano que você é e você não foi lá como pastor não rezou não falou em Deus pelo contrário você falou como ser humano agora aqui a questão é política e questão política eu tenho a minha opinião você tem a sua e pronto acabou você queria suspender a CPI por 21 dias aí é brincadeira aí é desrespeito vá defender o Iris eu creio que você defende o Iris muito mais do que a dona Iris aliás a dona Iris defende o Iris ou ela defende só a candidatura dela para a deputada federal hein o programa Voza de Goiás na Câmara não para ao vivo do gabinete 44 pelas 22 duas redes sociais do Cajuru na internet mundial aí estão elas ao seu dispor escolha por qual me seguir são faces perfis são fanpages páginas são as outras pela direita tvcajuru.com twitter arroba realcajuru canal cajuru oficial youtube instagram cajuru verdade os grupos de zap com mais de 42 milhões de acessos alcances visualizações e seguidores agradecidíssimo alexandre carvalho vão comentando e eu vou registrando cada um aqui ao vivo no facebook.com barra cajuru goiás acompanhe comigo neste face e os comentários alexandre carvalho meu voto de todos amigos e familiares são cajuru senador caiado governador ronaldo júnior sou de palmeiras manuel ramos maciel pereira sou de tupaciguara seu fã boni clay freitas fazendo assim um abraço gilvam pontes magalhães não sou de goiás mas espero que o seu trabalho vá além de goiás o jumar bernard você quer ser governador cajuru nunca charles brom boa noite parabéns cajuru sou seu fã mauro rodrigues cajuru qual sua opinião sobre o bolsonaro ainda é muito cedo para falar tem virtudes evidentemente carlos maciel adriano melo deus te abençoe você também querido sua família mande um abraço para a cidade de goiás velho jackson perdigão abraço para a família dyer em goiás velho lá no restaurante da dona ana e no coreto de goiás velho aquele sorvete de ameixa luiz roberto tomás continue firme nessa luta nunca desista cajuru divina borges cajuru quando você vai fazer alguma coisa para os taxistas que estão sofrendo eu estou defendendo o uso aqui evidente quero que a uber seja legalizada e trabalhe em condições de igualdade hoje há absolutamente um desrespeito com os taxistas a concorrência é desleal hoje roniel de um desrespeito você representa o estado roberval silva ele compartilha com mais 147 pessoas esse vídeo grande abraço roberval você não tem noção como isso é importante para o nosso trabalho diário nas redes sociais e é por isso que abri mão 100% do meu salário aqui na câmara porque não preciso dele sobrevivo das redes sociais e das palestras não tenho um periquito para criar sou feliz e vivo bem preciso de pouco e esse pouco Deus me deu em dobro eu Zimar Batista de Oliveira Cajuru você é fera na rádio e na política Fábio Freitas sou seu fã estou na Califórnia nos Estados Unidos acredito em você abraço querido aí na Califórnia em Santa Mônica meu afilhado grande meu afilhado filho do Jairinho filho da Lena Luciano Luciano Rodrigues Luciano que fez aquela novela Araguaia novela das seis da Rede Globo meu afilhado Luciano Scalione Alexandre Carvalho Cajuru sou de Goiânia muito orgulho é isso aí Cajuru Goiás está virando a página Marcos Lima Fabrício Pereira enfim os comentários sendo registrados José Rodrigues a sua alegria também é minha Cajuru obrigado cara eu lembro da Rádio K Cajuru parabéns como não como não lembrar não amigo como não lembrar Cajuru desmoraliza manda pro ar obrigado presidente eu queria registrar a capa do jornal popular hoje pois ela reflete a opinião que eu dei ontem às sete horas da manhã em transmissão ao vivo pois sabia do que iria acontecer melhorias no transporte coletivo ficam fora da discussão primeiro encontro da CDTC com a presença de público e imprensa não resultou em nenhuma determinação sobre benefícios aos usuários nova reunião ainda será marcada ou seja foi um fiasco um desrespeito à sociedade goianiense a reunião dessa famigerada CDTC e foi mesmo uma palhaçada não se discutiu em nenhum segundo o que mais o usuário do transporte coletivo em Goiânia quer o que? o serviço a melhoria desse serviço decente porque aqui se transporta gado e não ser humano por esse cartel do transporte coletivo agora eu fiz a minha parte desde o dia 14 de fevereiro ninguém apresentou mais projeto de lei e requerimento no transporte coletivo do que eu o relator da CPI reconheceu isso hoje na frente de todos os vereadores apresentei prometi e garanti que não haveria aumento da tarifa de ônibus em Goiânia e não houve e nem na região metropolitana se congelou em 3 reais e 70 centavos por causa desculpem da minha briga com o apoio da maioria da Câmara sem o apoio eu não conseguiria nada eu não seria nada tudo é trabalho no plural mas conseguimos virar o jogo e o governador Marconi Perillo foi inteligente oportunista e entrou nessa embarcou nessa até o final do ano congelada a tarifa só que agora é trabalho da CPI é trabalho da CDTC a questão da melhoria que é o principal se não houver a melhoria do transporte coletivo não adiantará nada nenhum desses trabalhos nem o da CDTC e muito menos o da CPI eu não faço parte dela mas desejo toda a sorte a ela atenção Andréia Neves presa a irmã do senador Aécio Neves nesta terça hoje 13 de junho 2017 a primeira turma do Superior Tribunal Federal negou por 3 votos a 2 pau pau 3 votos a 2 negou o pedido de liberdade apresentado pela defesa de Andréia Neves irmã do Aécio ela foi presa pela Polícia Federal no último dia 18 de maio a maioria dos ministros considerou que ainda há risco dela cometer novos crimes e decidiu manter a prisão preventiva decretada antes de um julgamento sobre as acusações o relator do pedido de liberdade dela foi do carioca Marco Aurélio que votou que votou desculpe votou para ela ser liberada Marco Aurélio esse é outro Gilmar Mendes como tem malandro nesse Supremo Tribunal Federal e este mesmo Supremo Tribunal Federal com justiça analisou o pedido de prisão do senador Aécio Neves e agora no dia 20 a decisão deverá levar a julgamento na próxima terça-feira da semana que vem o pedido de prisão do tucano melhor amigo de Marconi Perillo portanto por dois crimes o pedido de prisão preventiva do senador Aécio Neves julgamento decisão nesta próxima terça-feira e agora notícia boa causa do bem frente parlamentar aqui na Câmara de imediato manda pro Arcajuru soluções antes rapidamente no facebook.com barra Cajuru Goiás eu registro os comentários que não param agradecidíssimo pela audiência Gilvan Pontes Magalhães queremos ver toda essa corja na cadeia Cajuru Rodrigo Paes compartilha com mais 159 pessoas este programa este vídeo agradecidíssimo cheira Aécio diz o Pedro Rodrigo Paes falei Petrúcio Medeiros Cajuru sou seu fã te acompanho desde os tempos da Bandia Bandia Record e o Milton Neves foram justos com você hoje obrigado Cajuru governador Cajuru não 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 Genaro Solto Filho entrou na transmissão Sandro Ribeiro quantos milhões Aécio roubou Cajuru do povo parabéns Cajuru Francisco Renan Eduardo Tostes compartilhou com mais 185 pessoas Natane Castro falta vergonha na cara desses políticos José Donato Neto é isto aí Cajuru mete a boca mesmo ainda José ainda Bruno Dias 168 pessoas compartilhadas Rogério Figueiredo entrou agora obrigado Robertino de Conceição você está certo Cajuru chega peia neles Gesmundo Alves Caiau simplesmente você melhorou o serviço Cajuru os clientes voltaram a usar ele fala aqui da Uber eu acho que a Uber é importante sim o usuário gosta é preciso respeitar a sociedade goianiense ela tem o direito de escolher o táxi ou a Uber só que a Uber tem que ter os mesmos direitos concorrer em condições de igualdade há espaço para todos esse é o meu pensamento minha família é você Cajuru não abro mão adivinha quem votou para a liberdade da Andréa Neves já falei ah também o Alexandre Moraes aquele ex-ministro da justiça voltou para liberar a irmã para soltar da cadeia a irmã a irmãzinha do Aécio Alexandre Moraes outro malandro outro bandalho Luiz Roberto Tomaz não desista nunca Cajuru Alípio Júnior Rodrigues é muita safadeza hein Cajuru Marconi Perilo na cadeia João Souza Alexandre todos unidos contra o rei mandão de Goiás enfim os comentários aqui Renan Eduardo Tostes Peterson Costa Elielo Rodrigues Robson Fagundes João Marlene Robertino Sérgio Mota Antônio Campos Belo Glaucia Gonçalves João Souza Janjão Oliveira Gilberto Ferreira Edivan da Silva José Isaac Comentários Políticos Eu prefiro evitar até porque sou pré-candidato e não posso falar em candidatura Gente preste atenção é uma parceria da frente parlamentar aqui na Câmara formada pelos vereadores parlamentares do bem em proteção aos animais Daqui do gabinete 44 eu vou em link ao vivo ao gabinete 15 onde está a vereadora Priscila TJ que eu tanto respeito boa noite boa noite Priscila boa noite vereador Jorge Cajuru é um prazer estar aqui com você nessa noite o prazer é meu minha amiga Priscila como foi a nossa reunião hoje como será esse nosso trabalho essa nossa iniciativa da frente parlamentar em defesa dos animais que providências que ações vamos tomar vereadora Priscila TJ sim Cajuru nós participamos hoje de uma reunião com os vereadores que compõem a frente parlamentar em defesa dos animais e ali nós decidimos promover aqui na Câmara Municipal de Goiânia uma semana de proteção ao animal com uma sessão solene que vai homenagear as ONGs e também os protetores independentes que cuidam dos animais na nossa cidade com uma campanha de arrecadação de ração vai ser uma semana muito bonita nós queremos envolver toda a comunidade nesse tema que é importante que hoje Goiânia ainda não conta com um poder público que fortalece essa causa nós temos muitos animais abandonados animais de rua nós também queremos colocar nessa semana foi uma ideia do vereador Anselmo a castração dos animais nós vamos convidar as clínicas para fazer a doação de uma porcentagem de castração para atendermos a comunidade Goianiense tenho certeza que vai ser um grande sucesso tenho certeza também participaremos juntos e por fineza para concluir aí do gabinete 15 vereadora Priscila TJ aqui do gabinete 44 diga quais são os parlamentares à frente desta causa do bem por fineza nessa semana também vereador nós teremos a doação de alguns empresários que querem participar da campanha é importante nós criarmos a cultura do envolvimento social seja em qualquer causa a cidade participante quando a cidade toda ganha nós teremos também a doação do gabinete 44 que tem sempre ajudado as instituições ficou definido que essa ajuda será em ração para alimentar esses animais fazem compõem a frente parlamentar em defesa dos animais os vereadores Elias Vaz Cabo Sena Carlin Café Doutora Cristina Jorge Cajuru Paulo Magalhães Priscila TJ Sabrina Garcês Tatiana Lemos Chãozinho Porto Wellington Peixoto e Xander Fábio essa é uma ação da frente parlamentar em defesa dos animais conto com todos os goianienses e contaremos mesmo vamos juntos obrigado Priscila TJ uma ótima noite para você e você aí do outro lado o goianiense goiano jovem senhoras e senhores brasileiros meus amigos minha gente no país fora do país segue os momentos finais agora do programa Voz de Goiás na Câmara ao vivo do gabinete 44 daqui a pouco registro mais comentários Eliel Rodrigues o Peterson Costa daqui a pouco mais comentários agora de imediato Cajuru empregado público desde as 5 da manhã Goianienses goianos e brasileiros um ótimo e vitorioso dia de terça-feira 13 de junho de 2017 aqui fala Jorge Cajuru seu empregado público antipolítico e prazerosamente voluntário são 5 horas da manhã sempre neste horário saio de casa começo o trabalho nas ruas na cidade nas periferias e vou para a Câmara gabinete 44 até as 6 horas da manhã são 7 horas da manhã 7 horas aqui em Goiânia Goiás nesta terça-feira 13 de junho de 2017 nacionalmente o principal assunto o PSDB decidiu ontem com sua bancada nacional seguir apoiando o governo de Michel Temer e daí o que aconteceu o ex-ministro da justiça responsável pelo impeachment de Dilma Rousseff como jurista bem conceituado Miguel Reale Júnior revoltado Reale pediu desfiliação do PSDB é uma perda para o PSDB que continua e decidiu apoiar o governo Temer os tucanos tem dinheiro tem corrupção tem o que eles querem eles apoiam qualquer governo essa é a verdade PSDB PMDB não tem diferença nenhuma PT partido político amigo é difícil diferença é entre seres humanos é entre pessoas que são raras nessa classe política e você tem que saber escolher e saber definir a sua vingança é nas urnas para fechar o programa ainda tem um projeto a ser apresentado o Fabrício Fontoura Rodrigues Cajuru estas vagas para o mutirama estão legalizadas como vai a situação o Ministério Público vai se pronunciar essa semana aqui também a Glaucia Moura entrou o João Souza fala o que ele quer do Cajuru politicamente governador esquece Gilberto Ferreira também o Edivan da Silva Estrela do Norte Goiás um alô meu filho Cajuru quero você no governo não governo não enfim os comentários René de Aquino muito obrigado querido pelas suas opiniões o Elton Pereira Marcelo Cardoso Vadão Caboclo Dudu Andrade Edson Amoras Florencio Alexandre Cristiano Cláudio Martins Luiz Carlos Freire Geraldo Pimenta César de Melo Silva Dirceu Esteves Romão Tiago Chagas Fábio Júnior Pinto Ernesto Ladislau Matoveli gosto muito de você uma pessoa honesta obrigado Cláudio de Washington nos Estados Unidos meu voto é seu vai votar aí nos Estados Unidos o Cláudio Martins um abraço querido o Vitor Oliveira compartilhou este vídeo com mais 235 pessoas Rafael da Silva abraço Cajuru obrigado José Diego põe a mão no fogo Cajuru pelo Supremo claro que eu não ponho a mão no fogo Luiz Carlos Freire Aécio Marconi Cajuru naquele lugar Eliel Rodrigues não perca seus princípios Cajuru você está de parabéns Paulo Ferro Cajuru teremos que converter mais políticos a fazer o que você faz Cajuru Alexandre de Imorais o ex-ministro da Justiça agora no Supremo Tribunal Federal se chama Alexandre Moraes e aqui o Jefferson Silva o chama de Alexandre de Imorais muito boa muito boa muito boa muito boa Cajuru projeta para fechar o programa hein? manda por lá é o trigésimo projeto de lei em quatro meses meu trigésimo projeto de lei décimo oitavo chegado aqui para o conhecimento de todos e todas é o projeto jornada do patrimônio a Constituição Federal estabelece em seu artigo duzentos e quinze que o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional bem como apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais nossa capital é detentora de um dos principais e mais ricos acervos arquitetônicos e urbanísticos do Brasil além desse patrimônio possui também imóveis tradicionais como núcleo pioneiro do bairro de Campinas dessa forma a instituição da jornada de visitação do patrimônio histórico e cultural do município de Goiânia se destina a proporcionar aos cidadãos a visitação a imóveis integrantes do patrimônio cultural de nossa cidade sejam eles públicos ou privados possibilita assim que os cidadãos goianienses e turistas visitem os imóveis que fazem parte da constituição da história de nossa capital trazendo-lhes a oportunidade de aprendizado e conscientização sobre a cidade durante a jornada de visitação do patrimônio histórico e cultural serão realizadas palestras abertas ao público voltadas ao tema do patrimônio cultural material e imaterial de Goiânia a escolha do mês de outubro para a jornada está em consonância com a comemoração do aniversário da cidade visando assim incrementar o calendário das festividades para esta data e criando novas possibilidades para o lazer e a cultura fomentando o turismo municipal o projeto na íntegra está à disposição de vereadoras e vereadores e já consultei vários deles e sei como nunca apresento projeto no singular e sempre no plural que aqui pensam da mesma forma vereadores como Lucas Quintão doutora Cristina Elias Vaz Alisson Lima Eduardo Prado Sabrina Garcês Priscila TJ Paulo Magalhães enfim tantos outros companheiros que entendem o que representa este projeto Jornada do Patrimônio obrigado presidente pelo tempo já vamos seguir eu agora gostaria de oferecer uma surpresa para Laerte Vasquez Victor Campos de Oliveira Gabriel Cruvinel Murilo Arraes Poliana e Lidiana Lidiane Rodrigues e Paloma que Poliana Poliana é a minha cunhada caramba estou com ela na cabeça mas não traio a Aline não como você canalha que trai com a sua cunhada Mila brincadeira falando sério agora olha aqui o pessoal está pedindo sabe o que aqui Juscelino desculpa Juscelio Carvalho Palmeiras de Goiás Antônio José de Anápolis Zenaide Souza Séris todo mundo Goiás Robson Barbosa Caldas Novas Maria Santana Santa Helena de Goiás Alain Brandão Teresópolis Goiás Cásio Rivelino Goiânia Felício Brandão Aparecida de Goiânia Jorge Rorbilon Rio Verde Guilherme Lírio Goiânia Lívia de Andrade São Paulo Valéria Mofato Ipoá Goiás Danilo César Manaus Amazonas Carolina Tababuá Goiânia Marília Hidrolândia Goiás Felícia Brasil Pirinópolis Rui Calibe Rio de Janeiro Yuri Bonfato Anápolis Mariana Fergier Maurilândia Goiás Vinícius de Oliveira Jataí Goiás O que esses 20 pedem Adivinem Eles querem que repita O que está acontecendo Agora no Palácio Das Esmeraldas Com o governador Marconi Pirillo Depois dessa pesquisa Da Rede Record De televisão Onde coloca Empate técnico Para o Senado Marconi Maguito Lúcia Cajuru Cajuru Lúcia Maguito Marconi E eu nem Candato A Senado Você E eles Colocaram O meu nome Como está Neste momento Amigo Imagens Aéreas O Palácio Por Finesa O Marconi Ordnates 30 150 6.5 1150 Confirmed Sectors Are all confirmed You sure about that? What is it? Agora falando sério Fechando o programa Com imagens aéreas Da Praça Cívica Ao lado Evidentemente Do Palácio Das Esmeraldas Aí estão ao vivo Com Dudu Aritana A voz dos bairros E o drone Imagens aéreas Da Praça Cívica Neste momento Em que Às 8h12 Da noite Desta terça-feira 13 de junho De 2017 O dia mais feliz De minha vida Desde 1999 Aqui em Goiânia No primeiro Aliás No segundo Ano de vida Da Rádio K Do Brasil Inaugurada Em 1998 Eu só posso dizer Um ótimo final De noite A todos e todas Em Goiânia Goiás No Brasil E no exterior E sempre Como seu Empregado público 100% Antipolítico E prazerosamente Voluntário Eu Jorge Cajuru Agradecidíssimo Agradecidíssimo No Brasil Agradecidíssimo 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 A CIDADE NO BRASIL